Fala rapaziada, aqui é o Zóio Game, mas a parada é o seguinte, hoje estamos aqui no pega-pega no lago congelado ou pega os focapais ou pica-ajuda, vocês que, mano, vocês que mandam, tá ligado? É, muito tempo que a gente não faz, porque, mano, eu particularmente não curto muito gelo É, não dá pra fazer muito arremesso da morte, arremesso da morte sem freio Muita série que a gente faz não dá pra fazer, porque essa neve meio que estraga as brincadeiras Corrida também tem hora que é bom, tem hora que é ruim Então, a única coisa que eu gosto de fazer aqui quando tá na neve é o quê? O pega-pega no lago congelado Vai começar comigo, pode correr todo mundo aí, vaza, some todo mundo à minha frente Tá aí o Alisson, Coelhinho, Pedroga, Formiga, Gamibé, Mad, Ghost, Ratinho, Galo Cego e o Doritos Seguinte, eu vou ir pegando, né, se eu quero fazer diferente hoje Eu vou ir pegando, quem eu for pegando vai junto comigo, tá ligado? Vai me ajudando a pegar O último, o último vai ser o ganhador e ele vai começar pegando na próxima vez Beleza? Combinado? Então, vamos lá Então, vambora, 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 vambora Eu tô de M5, mano Um tapaná gostoso Eu tô de... Eu tô de M5 Vambora, galera Se eu tiver um pouco... Se parecer no vídeo que eu estou um pouco cansado ou um pouco desanimado, não é nada disso, não A galera que tá na live aqui agora, falando nisso eu voltei a fazer live duas horas da tarde na Twitch, tá? De segunda a sexta Então a galera da live aqui já sabe, mas eu tô falando pra galera do vídeo É porque eu tô com dor de cabeça e febre, eu acho que eu tô com um pouco de febre Então eu tô tentando não gritar muito E... Ai, 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 que dor de safado E eu não tô desanimado não, eu tô animado, mas eu tô meio que dodói, tá ligado? Então ignorem aí se parecer que eu estou desanimado Vai cuidar de ti, hein, Zói Vai, Zé, cadê o moleque, Zé? Caramba, mano Peraí, que ia saber o MW aqui Cadê o Zói, velho? Nossa, eu tô... Nossa, eu tô... Ele tá no meio de todo mundo ali, no meio do mundo Tô caçando o cara que tem que pegar, velho Ele tá mais perdido que segue e tirou o pé Mano É porque é difícil quando tá todo... Ai Mano, é difícil, mano Um contra todo mundo é difícil pra caramba Peguei Peguei o GameB, o GameB já pegou o Ratinho Eu, GameB, Ratinho Eu, GameB, Ratinho Dá pra ver, deu pra ver na gravação Bora Eu, GameB, Ratinho, vambora Agora Agora eu tô animado, velho Fiz double kill Na real, o GameB é que pegou, né? É, mas eu peguei um Eu peguei um e o outro pegou o outro É o coelho Vem cá, vem cá, GameB Bora, fora no coelho Vamos focar em um, se não ele vai ficar sem ninguém Eu, GameB e o Ratinho Vai, vai lá no coelho Coelho, Ratinho Vamos ajudar o coelho, rapaz À noite À noite ainda, hein Ó o Goshi, que isso, velho Ela bateu na árvore, bateu na árvore Mano, que susto, tá o gringo aqui atrás de mim Mano, é meu carro, vou te falar um negócio Tá muito legal, né? Ai, tá chorando muito Não, meu tá foda, mano Olha aí, que eu rodei Ai, que susto, gringo Eu pensei que era um dos dois Bora, 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 GameB, bora, Ratinho Ai Vamos pegar o coelho, vamos pegar o coelho Ai, pega o coelho, pega o coelho Pegou, 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 pegou Eu, GameB, Ratinho e coelhinho Bora Vamos escolher um, vamos escolher um Vamos no Alisson Alisson, 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 Alisson Só atrás de mim, não faz sentido, não Alisson, Alisson, Alisson Vamos meter fuga Vem cá, Alisson, vagabundo Não vem cá, nada Vagabundo Mano, olha como é que o carro tá deslizando, mano Mano, não tá virando, não tá nada esse carro aqui, velho Na moral Achei, achei Tô indo Nossa, ele tá rodando, mano Vem cá, Alisson, vira Não, não, tô suave aqui, tá ligado Ratinho, empurra ali pra cá Mano, meu carro só anda Ô, Ratinho, seu carro aí tá meio roubado, cara, não? É, o carro do Ratinho tem... Mano, o carro dele é muito bom, mano É aqueles carros de rali, tá ligado É, o dele é próprio Tem ventosa no pneu Corazão aí Não, mano, eu não consigo É que ele tá com o pneu de neve, por isso Eu vou cercar ele aqui, ó É, eu também tava pensando nisso Esse, oxe Capotou, capotou, capotou Foi, deu bom Pega, pega, pega Pega, Ratinho Passou perto, quase, que eu fui de F Nossa Eu tô focadão neles lá O pegador tá ruim O pegador tá difícil O carro não anda Mano, o meu carro tá muito ruim, velho, na moral O meu carro tá muito ruim Vou pegar o médio, vou pegar o médio Não quero pegar nada Vai, médio, vai, médio Isso, capotou Ai, caraca Mano, o Ratinho tá na cola O Ratinho tá muito atrás de mim, velho Ai, que feio O controle descontrolou O Ratinho tá na cola do Alice Ai, rodou o Alice, ó Boa, pega ele, pega ele Você leva o carro Fizera Não, 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 não Bateu, bateu, pegou, pegou Ai, eu bati na pedra, mano Eu bati na pedra, mano Ô, Pedrocas aqui, ô, Pedrocas aqui, ó Vou dar a pedroca, 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 pedroca Vai no pedroca É, pedroca Agora, agora já tem cinco contra um, hein, mano Quer dizer, eu não tô contando com o meu carro, vou te falar um negócio Contra um? Achei, achei Ai, quase Nossa, quase, gambé Pedroca, pedroca, vamos focar no pedroca, esse vagabundo Aqui, ó, pedroca, bate de frente, pedroca, aqui, ó Ah, não Mano do céu 140 por hora atrás do pedroca Meu, o carro não passa nem 140, pode ficar com 300 aqui Mano, meu, o carro só patina Beleza, tá Eu não queria falar, não, mas esse carro aqui tá com pneu de neve, não Ai, ai Alô, Alisson Falou nada Vai, GameB, vai, GameB Não, eu acho que meu carro não tá com pneu de neve Ai Ai Eu acho que meu carro não tá com pneu de neve Eu tenho quase certeza que não tá Tá na cola Tá distracionando muito Tá distracionando muito, mano Eu confundi, porque eu tenho duas M5 Eu tenho uma de neve, uma pra neve e uma normal E elas são a mesma cor Eu acho que eu peguei errado, certeza E uma pode ser a antiga, a outra é a nova Eu acho que é a nova Ai, ai, não Mano, nosso time tá ruim, mano, tem que pegar, hein, véi Tá na cola dele aqui, filho Não, ele virou Bora, GameB, GameB tá longe Miserável Vou tomar um cafezinho aqui no gel Ó, o Ratniss que pegou 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 ou não pegou? Na minha Ó, na minha tela não pegou Na minha não pegou Ah, pô, é pedroca Então se não pegou, não pegou Pô, mas a gente foi logo no pedroca A gente podia ter pegado Bora, Ratniss, vambora, eu e tu agora A gente foi logo no pedroca Tinha que ter pegado um mais tanso, mano Pedroca é viciado Eu vou pegar o galo cego, então Deixar o pedroca por último Não é estar ferrado, vai ficar até amanhã A gente vai tentar pegar o pedroca e não vai pegar Vamos pegar o galo cego, então Mais tanso Nossa, você não deixava, velho Não deixava, galo Vai, Ratniss, pega ele, Ratniss Ô, velho, olha esse carro do Ratniss, mano Meu Deus O carro do Ratniss é bom Pedroca não vai dar não, mano, pedroca não vai dar não Pedroca é muito viciado Ah, mas meu carro sem chance, mano Caraca Ixi, passou Ô, velho Como é que tem uma pedra no meio do lago congelado? Pedra de gelo, aí Não, meu carro, vou te falar, tá ridículo Não, é uma pedra, uma rocha Tô vindo de frente com o formiga Ah, não tá não, ele tá indo pro lado contrário Nossa senhora Tá isso, tá isso, relaxa, não cê pega não O coelho ali, o coelho em baixo O coelho tá na tentativa de pegar alguém Tá atrás de qual? Tá atrás de qual agora? Eu capotei Eu capotei Meu Deus, o Zóio Eu capotei do lado do Zóio Eu quase te bati Tem uma cola do formiga Tem que ter batido, que o meu carro tá uma bosta Oi, galera Olha isso, velho Não, não Eu quase peguei um vagabundo Mano, meu carro tá legal Tá divertido brincar com ele, que ele tá patinando Aí tá legal, mas mano, não dá não Aí não pega ninguém também Pega ninguém também, é só Eu tô aqui me divertindo aqui, ó Ah, garocena, vai fazer gracinha, garocena Ai Ah, pedroca, quase pedroca Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Ei, vamos no ghost lá, no ghost Ele veio de frente em mim Nossa, quase Vem cá, pedroca, seu vagabundo Ai Eu nem Eu virei uma piada pra vocês, então, né O ratinho já tava pego O ratinho quase me pegou Que eu não vi ele O ratinho já foi pego Vem cá, Madi Vem cá, Madi Vem cá, Madi Mostra um negócio, mano Vem cá, Madi Mostra um negócio, Madi Ô, Madi Ô, Madi Vem cá ver Vem cá ver o meu carro Que legal Chega aí, Madi Tá? Mano Não, não para Ele é muito legal, Madi A gente não pega mais ninguém Quer ver minha sirene mais de perto? É, vem vê-lo aqui, ó Tem quantos? Mas só dá de ver se eu encostar em ti, tá ligado? Tem quantos pegando? Cinco? É Não Não, sei Tá eu, Madi E o Galo Seca vivo Só tá os três Ô, mano, vamos focar aí E o ghost, tem o ghost O ghost também O ghost também Qual é, Doritos? Vai pra lá, Doritos E o Doritos também Ah, e o Doritos também Ah, então eu peguei, oi Então eu peguei o Doritos Acabei de pegar É, a gente pegou Peguei o Doritos na cagada Ai, quase peguei o Madi Foda, Doritos Peguei tu na cagada, Doritos É, então Se eu tivesse mais velocidade Caralho Ó, Madi Ó, Madi Pega o Madi Peguei o Madi Peguei o Madi Peguei na cagada Ah, pegamos o Doritos e o Madi Eu peguei o Doritos e pegaram o Madi Agora falta quem? O ghost aqui atrás de mim, ó Aqui, aqui, ó O ghost, o Galo Chego? O ghost, o Galo, aqui, ó É, o ghost, o Galo e o Pedroca Tá, então vamos no Galo Chego Eliminar esse vagabundo Vou pegar o Pedroca, então O Five quase me pegou Pra mim, eu passei tudo Como é disso, o Five? Ai, ai Vem, é, Galo Chego Vem, é, Galo Chego Vira carro Ai, quase Quase, eu vi daqui, Gameplay Quase que você pega Mano, que carro Nossa, o Galo não me veio Tá vindo pra cá Que o meu carro tracionou Carro ruim Nossa, o meu carro tá horrível, velho Na moral, velho Pô, meu carro acaba gasolindo Meu carro não para de fazer drips Não traciona Tô chegando no Galo Tô chegando no Galo Ah, Alisson, tem esse carro meta aí É bonito, ó É bonito, ó Sai de lado assim, é bonito, ó Mas, mano Funcional não tá, não Nossa, o carro não para, não, velho Olha isso, mano Carro, por quê? O ghost é rato Mas, parado, ele ficou parado Só 30 minutos e ninguém pegou ele, velho Não, velho O meu carro do nada Distracionou totalmente Pega o Galo Cega aí O ratinho pegou agora Pegou, pegou, pegou? Ainda não, ainda não Mas tá quase Pegou, pegou, pegou Pegou Faltando o que agora? É, Ghost e Pedroca Ó, vou fazer o seguinte Vou dar a vitória pros dois Que eu não tô aguentando mais Andar com esse carro Tá irritante, mano Eu não aguento mais andar a vitória Vou dar a vitória pro Pedroca E pro Ghost, hein, mano Vamos lá Depois a gente decide qual dos dois Que vai começar pegando Deixa o like, se inscreva no canal Tamo junto, é nóis Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa